Estão pegando o lixo da rua toda, daqui da rua, e estão botando aqui na porta agora. É, na lixa. Não, estou falando, estão pegando e estão botando aqui na minha porta. Não sei quem é, não sei quem é o safado, que está botando os lixos agora aqui na porta. Oxe, ali foi quem foi. Não sei quem foi. Estão juntando da rua toda para botar aqui. Você pega e joga no meio da rua. No meio, hã? No meio da rua. Vixe. Se pegassem e jogassem aqui, como jogaram, eu vou ver quem é a pessoa e vou dizer a ele que bote na sua, não na minha. Vou dizer a ele, bote na dela, que ela é retada. Se botar na da senhora, o que a senhora faria? Eu pego na hora e jogo fora. E esculhamba, né, quem for a pessoa? Não, tem que ser. Tem que respeitar o direito dos outros. Ninguém é cachorro. É, é verdade. E a história daqui, a senhora sabe que era tudo maré, né? Tudo. Vai voltar aos tempos, né? É. Se subir essa... Além do mar, além de tudo isso, um sufoco de água, é arrasante. Agora, minha avó, se vinha aqui, se essa maré subir aqui, a gente perde as casas. Mas a senhora disse que quer se mudar mesmo, né? Eu vou vender a minha. Vai? Mas eu não posso falar porque... É, cala a boca, deixa... Combinação... Deixa quieto, é. Deixa quieto, deixa... Agora, que é bom, é. E vai pra onde, minha avó? Ah, no alto. Não, não. A pessoa... Deus dá o poder. Deus dá o poder? Deus tem poder pra tudo. É verdade. A gente acha o sacrifício, a Deus é pro bem.